Gamiane, é o Julimar, Fredi Moreira, Remix Com a galera, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim Eu toco pra você, vem cá pra mim Fredi Moreira, eu toco pra você, vem cá pra mim 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 Com a galera, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim Eu toco pra você, vem cá pra mim Fredi Moreira, eu toco pra você, vem cá pra mim 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 So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I want a girl like Shakira, esa Latina está rica I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita, elegante señorita Girl, I want you when I need you, all of my life, yeah baby, let's team up I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter The real, the real, a girl that's a natural killer I want a girl that's a hita, caliente off the mira Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica, sí Oye mami, estoy buscando una chica, sí I'm looking for a girl like me Me llevas en tu mente Soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente Yo ves que solo quiero jugar Latinas, latinas, la, la, latinas, la, la, latinas Saco del locomo shaki Baby, drop it low on top of me Electric feel so shock me Your hips don't lie, they rock me Baby, come get me, you got me Oye mami, ven aquí You know I'm liking what I see Muévelo, muévelo, muévelo así Yo quiero una mujer Una princesa no tiene pa' ver A chick with no boundaries, that's that for what it is When nothing in la cama, she good in the bed A girl that be using her head To use the cabeza the best I want a girl who's a diva No quiero otra, si eso es So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I am looking for a girl like me When a girl that shines a glitter Baby, you know I need my future For real, I'm real You know, I'm real Like that my lips are so glossy Like that my neck is so brashy Baby, if you do it my way Just put the hell out of it, I'll let you love me Latinas Latinas Sha, 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 get up Sha, 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 get up I like Latinas Ones who look like Selena Check a bunda like Anita Morenas, that's mas fina I like Dominicanas Boricuas and Colombianas In East LA, I like the Chicanas And they want a piece of the big manzana So they tell me that you're looking for a girl like me Oye, mami, estoy buscando una chica, sí I am looking for a girl like me Me llevas en tu mente Soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente No ves que solo quiero jugar ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto nos seguimos en el after party Mama, yo creo que como ella nos menea Puedes se confundir Toda vez que ela quando baila Que eu não me la vea Rock! 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 Como te llamas baby Desde que te vi, supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto nos seguimos en el after party Mama, yo creo que como ella nos menea Puedes se confundir Toda vez que una visita cuando baila Que yo no la veo Rock! 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 fora Rock! Rock! Ey! Ey! Yeah na y yo tengo las abuelas Llama 9-12 se- kema ma mesa És hné a mano la suera Manga con trajan la palita de saben la modena Mami estás enferma Pero nosotros nos cancelas Que laman a ti, larga de party Essa tunga que nesse party Tira a sua casa que não nos pare Oh, dame, dame Somos batidas que ela grumpir romance Son paladinhas que ela atreve pra quedarse Chale, 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 para trás Chale, chale, para trás Carma, eu quero ver como ela nos menea Vuelvesse boom boom girl É uma vecina que quando baila Que o corpo não a vea A luz que o boom boom girl Carma, eu quero ver como ela nos menea La voz é boom boom girl Que laman a ti, nem me da vida Conte a mim o que se eleva Ronda 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 Ronda